O terror dos modinhas Mais uma pessoa à toa Esse mundo não tá tenso Então faça a sua parte Melhor o que puder E tua chance não descarte Muitas pessoas não enxergam Pois ela passa milhão Mas quando a chance brota Ela pensa que é ficção Acha que é mentira Mas quer o que o outro tem Para de ser egoísta E não se faça de refém Peço perdão a Deus Por todo esse pecado E as coisas ruins Prometo deixar de lado Mesmo se eu gostar Faço força pra parar Pois quando eu chegar Do seu conselho irei lembrar Lembro quando falou Filho, pensa em coisas boas Para não se tornar Mais uma pessoa à toa Esse mundo não tá tenso Então faça a sua parte Melhor o que puder E tua chance não descarte Muitas pessoas não enxergam Pois ela passa milhão Mas quando a chance brota Elas pensam que é ficção Acha que é mentira Mas quer o que o outro tem Para de ser egoísta E não se faça de refém DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Peço perdão a Deus Por todo esse pecado E as coisas ruins Prometo deixar de lado Lembro quando falou Obrigado